E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, dessa vez episódio número 16 e antes de trazer o convidado aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores. 1-88-BET, a casa que utiliza há 4 anos nas apostas esportivas, tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, tem depósito no PIX, tem saque via PIX também. Outro patrocinador que sempre fortalece aqui e apoia o nosso podcast é a UpCâmbio Online, para você que procura AstroPay com uma das melhores taxas do mercado, é só entrar em contato com o Maico da UpCâmbio Online, beleza? Então é isso, o PodBet número 16 tem aqui como convidado o Gabigol, do Clube da Aposta, trader esportivo que atua no mercado já desde 2015, seja muito bem-vindo ao PodBet. Obrigado Sérgio, um pouquinho nervoso, primeira vez pessoalmente num podcast, ainda um pouco estranhando o retorno, mas vamos lá, obrigado pelo convite, uma honra estar por aqui. A gente já se conhece desde 2020, entrevistei você inclusive em 2020 e agora chegou a vez da gente inverter os papéis, né? Na verdade foi antes, 2018, cara. 2018? Teve USBX, pandemia, é verdade. Vocês fizeram, eu não fui, infelizmente, me arrependo até hoje naquele evento que aconteceu em Itaquera, não foi? É verdade, foi. O Clube da Aposta foi um dos pioneiros nesse sentido de evento presencial e agora estamos aqui presencialmente depois de trocar tanta ideia, né? É verdade. Já participei do BadCast com vocês, vamos falar sobre esse podcast também. Vamos sim. Já fui entrevistado por você durante a pandemia, quando eu trabalhei para o Clube da Aposta. É verdade. Então tem muita coisa aí para a gente falar sobre trader esportivo, primeiro convidado de trader esportivo, cara. Pô, que honra, hein? E você é um cara que tem um conhecimento muito grande entre as equipes de tática, de conhecer jogadores e equipes e tudo mais. Então eu estou muito animado com esse podcast justamente por isso, né, cara? Mas fala aí, de 2015, como foi que você conheceu o trader esportivo, né? Acostumado a falar aposta esportiva, mas como foi que você conheceu? Foi através do trader mesmo, através das apostas? Como foi que você entrou nesse mundão, cara? Cara, eu conheci primeiramente trader esportivo mesmo. Sim. Na época, vou até citar o nome, o Juliano Fontes, né, eu acho que foi 90% dos convidados começaram por ele. É verdade. O conteúdo gerado talvez não era um dos melhores, mas temos que agradecer por trazer tanta gente para o cenário, né? Com certeza, eu sou grato por conta disso, né? Porque foi ali que eu conheci, de certa forma. E assim, foi numa época da minha vida que eu já estava um pouquinho feliz, meu trabalho e tal, e sempre gostei de futebol. Era uma parada que sempre me chamou atenção, tive esse sonho de ser jogador de futebol, acho que como 90% dos brasileiros. Modéstia à parte, sou bom, sou bom jogando, tô pesado agora, tô pesado, tô pesado, mas... Faz parte. Não deu, não deu, né? Realmente, quando eu fui buscar, era muito tarde já e acabou não dando certo, enfim. Segui minha vida e um dia, num anúncio do Facebook, apareceu ali para mim que... Uma profissão que você ganhava dinheiro com futebol. Basicamente isso, acho que como aparece hoje também, né? E aí eu fui pesquisar. Na época era um blog de futebol, estava vendo um artigo sobre futebol e estava ali essa chamada. Cliquei, aí tinha aqueles vídeos primeiros lá, né? Para a gente ver gratuitamente e tal. E depois tinha o curso. Sim. E é bem curioso a história que eu vou contar em relação ao curso, porque eu estava muito pronto para comprar. Porque, assim, de cara foi uma coisa que brilhou meus olhos. Porque eu falei, pô, seria uma forma de estar no meio do futebol, de ver futebol e ganhar dinheiro? Pô, o Newt é agradável, né? Era uma coisa que eu já fazia muito. Pegava sabadão, ficava vendo lá a Premier League, entre outros campeonatos que passavam na televisão. Então, para mim, não era problema algum continuar vendo futebol e ainda mais ganhar dinheiro com isso. Mas, de certa forma, tinha aquele pé atrás. Porque lá em 2015, era uma outra realidade, diferentemente de hoje, que a gente vê em todos os lugares. Vê na televisão, por exemplo. Com certeza. TV, rádio, todo lugar que acessa a rede social, influenciador. É, não, hoje tem de tudo, né? Hoje tem de tudo. A galera pegou, a galera que está pegando essa época, está chegando agora, é uma época totalmente diferente lá de trás. Você tinha que vasculhar mesmo para encontrar informação. Enfim, fui atrás, estava lá separando minha grana para já pagar esse curso. Entrei em várias comunidades de Facebook, na época. E eu estava tão determinado que eu fui lá e comprei o notebook usado. Eu nem tinha computador na época. Comprei o notebook usado exatamente para fazer isso. Então, eu estava extremamente focado a tentar, pelo menos. Sim. E aí, foi quando, numa das comunidades, um cara apareceu lá e escreveu lá. Curso de você que tem de trade esportivo, 30 reais. Eu acho que era 30 reais na Emo. E entre a lista, tinha muito curso ruim, muito curso bom, só que tinha esse daí. E aí eu falei, pô, é esse daí que eu quero. Se o restante for ruim, não tem problema. Realmente, dica, estou falando uma coisa que eu fiz errada. Hoje em dia eu produzo conteúdo e, cara, é triste você ver seu conteúdo para tirar, como já aconteceu várias vezes com o conteúdo do Clube da Aposta, que eu participei. Enfim, peguei e chamei esse cara no privado. O cara pegou e falou assim, ó, me manda aqui, na época não tinha Pix ainda. Me manda transferência bancária, me manda o comprovante, que aí eu pego e acerto com você. Beleza, vem todos os cursos? Vem, tá? Show de bola. Fui no horário de almoço do meu trabalho. Peguei, enviei para ele a grana. E aí eu mandei a foto no WhatsApp. E o cara sumiu. Isso era tipo meio dia. Aí eu falei, bom, tomei o cano, né? Tomei o cano. Fui aproveitar e tomei o cano. E o cara sumiu e tal. Graças a Deus eu não xinguei ele, né? Sim. Mas mandei várias mensagens. Pô, cadê você? Cadê você e tal? O cara sumiu. E aí depois ele foi aparecer. A noite, ô, desculpa, irmão. Não sei o que, ele estava trabalhando e tal. E mandou um link no Mega. Para baixar. É, vamos dizer assim que eu paguei pela informação, né? Vamos falar dessa forma. E aí foi quando eu comecei a estudar o curso. Exatamente esse. Porque, como você falou, né? A gente pode criticar o conteúdo. E eu critico o mesmo conteúdo. Mas, na época, me ajudou a entender o que era um Beck, o que era um Lay. Como que eu criava a conta, que era uma coisa que eu não sabia. Como depositar. Então, assim, serviu para eu saber o básico. O básico para eu poder, pelo menos, conseguir colocar meu dinheiro lá. Dar os primeiros passos. Dar os primeiros passos. Se bem que esse básico, se você procurasse um pouco mais, talvez teria na internet. Talvez teria. Talvez teria. Hoje em dia, qualquer lugar. Qualquer lugar você encontra, né? Então, hoje em dia é muito mais tranquilo. E aí, de lá para cá, comecei a ver. Ele fazia as operações lá e tal. Falei, nossa, é muito fácil. Né? É, realmente. Eu tinha o pé atrás, mas vendo ali, né? Aquela coisa um pouco fantasiosa, parecia até fácil. Aí eu comecei e tal, a estudar. E uma coisa que eu fiz, que eu acho até hoje que foi uma parada bem legal para mim, é que eu fiquei meses pesquisando conteúdos. Eu via conteúdo, Sérgio, com a galera trabalhando com software sem saber exatamente como funcionava o software. Para quê? Para ver uma movimentação de mercado. Então, eu comecei a entender a parada realmente sem saber nem como que utilizava o software. Aí eu vi a galera fazendo, antigamente era muito backlay, né? Que ia comprar em cima, vender embaixo, ou o layback, sabe? Para pegar, assim, pequenas oscilações, que a galera hoje em dia no under faz bastante também. E sem conhecer mesmo. Realmente sem entender. Então, eu vi tudo. Eu consumi tudo que tinha ali. Por mais que era exatamente aquele curso que eu queria, né? Na época, porque a minha ideia era... Foi a primeira coisa que eu vi, sim. E eu fiquei vários meses, assim, até o momento que eu resolvi criar a coragem de colocar o dinheiro lá. Na época, na Betfair, tinha aquela promoção, né? Que você colocava 30 dólares na sua primeira aposta. Você faz a aposta pré-live, né? Numa odd mínima de 80 na época. E aí, se sua aposta for perdida, eles devolviam os seus 30 dólares. Eu lembro, eu lembro. É, das antigas, né? E aí, eu falei, cara, não, vou estudar muito bem a minha aposta. E eu via todo dia, sabe? Movimentação de mercado, isso no site e tudo mais. Vendo vídeo. Entrando tudo quanto é comunidade de grupo de WhatsApp, comunidade de Facebook. E aí, depois de meses, eu resolvi criar a coragem. Aí, o que eu fiz? Peguei um jogo da Premier League. Era Liverpool contra Arsenal. Arsenal contra Liverpool. Arsenal jogando dentro de casa. E eu fiz um ambas marcam sim nesse jogo. Na época do Coutinho ainda, no Liverpool. Sim. 0x0 foi o jogo. Na primeira aposta, o cara já perdeu tudo. Já quebrou a banca. É. Aí, na hora, eu já entrei em desespero. Fui lá no chat. Pô, não sei o que tem. Vocês vão fazer a devolução e tal. Aí, já estava dando minha conta antes, automaticamente, sabe? Eu acho que era um processo automático. Eu já estava desesperado. Já tendo no chat. Já reclamar que o dinheiro não estava lá, né? Então, assim, essa foi uma outra coisa que me ajudou bastante. Porque eu já entrei meio que entendendo qual que era a realidade da coisa. Porque, assim, eu tenho até hoje o print dessa aposta. Que eu falei, não, eu vou guardar, sabe? Eu tinha essa mentalidade naquela época. Eu falei, não, eu vou guardar. Eu fiz uma análise escrita e tal. Tudo bonitinho. E vendo, tempo atrás, aí eu peguei os melhores momentos desse jogo. E foi muita oportunidade. Está até no meu Instagram, inclusive. Muita oportunidade de gol. E eu comecei a entender que, cara, por mais que a gente faça uma excelente análise. Faça, veja tudo das equipes. Ainda assim, tem a possibilidade de dar errado. Sim. Que é uma coisa real, né? Que hoje em dia se vende muito que isso não acontece. E acontece. Sim, né? Acontece bastante. O que a galera fala é que se você tomou um head, foi porque você errou na sua escolha, né? É. E, cara, você começou do jeito certo, né? Eu acho que o jeito mais certo possível era isso. É. Você estudar o básico ali. Porque tem muita gente que faz aposta e não sabe nem o significado do mercado que está utilizando. E você, pelo visto, já fez o ambas marcam sim já sabendo que tinha que sair gols dos dois lados, né? Sim, sabia. E muita gente acaba, nesse processo, perdendo dinheiro sem saber o que está fazendo. Por exemplo, handicap, back, lay. Naquele tempo tinha scalping também, né? Então, se o cara não sabe o que faz, o significado de cada opção de aposta, é natural que ele perca dinheiro. Sim. E esse começo foi o ideal porque ali você já evitou de perder muita grana, né? Ah, com certeza. E aí depois eu peguei, continuei fazendo o meu tradezinho lá. E uma das coisas, até como a gente está falando de trade esportivo, sei que seu público é muito mais das apostas e é uma coisa que eu recomendo. Às vezes o cara fala assim, não. Ele está falando isso daí, que precisa de um software e tal. Porque ele tem parceria, não tem parceria nenhuma com o software, mas assim, por experiência própria, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Sim. Eu demorei um ano, Sérgio, para abrir um software, criar vergonha na cara e ir lá e comprar um software. É óbvio que era um investimento alto, né? Mas, reduziu bastante, naquele meu primeiro ano de trade esportivo, o meu aprendizado. Por quê? Porque eu só via as movimentações de odd lá no site, que realmente era muito mais reduzido. Então, tipo assim, eu não via o dinheiro entrando em beck, entrando em lei, nem nada do tipo. Como eu falei para você, eu vi curso sem saber realmente o que era o software. Aí a primeira vez que fui usar o software, eu cliquei errado. E aí eu fiz uma aposta errada lá, cliquei errado, porque realmente não sabia utilizar. Isso que eu fiquei uma semana utilizando ele no modo treino. Você acredita? Aí é a primeira vez que eu fui para o... Valendo mesmo. Aí eu cliquei errado. Não sei se foi por nervosismo, falta de atenção, porque realmente não sabia. Então, assim, a dica que eu dou para quem quer saber trade esportivo, tente utilizar essas ferramentas, porque você vai precisar dessas ferramentas no futuro. Com certeza. Assim, uma outra discussão que entra bastante. Ah, se o cara não tiver, não trabalhar com software, ele vai conseguir ganhar dinheiro? Dependendo do que ele fazer, ele vai. Só que assim, o conhecimento do mercado dessa pessoa vai ser muito mais reduzido. Eu sempre uso a metáfora, que eu gosto de usar bastante. Imagina que eu e você, a gente precisa cavar um poço ou um buraco, enfim. E aí, te dão uma colher na sua mão e me dão uma pá. Pô, quem que vai cavar primeiro? Essa que é a facilidade do software. O software não vai te fazer ganhar dinheiro. Mas ele vai te dar facilidade. Assim como na sua área das apostas, você também tem as ferramentas que você sabe que, se você utilizar, vai facilitar a sua vida. Então, realmente, é uma dica que eu gostaria de deixar aqui para a galera que está acompanhando aí. Com certeza. E você demorou esse tempo inicial de um ano, que você falou, para poder adquirir o primeiro software. Foi porque o quê? Você era cético em relação a isso? Você não queria gastar dinheiro? Ou não tinha influência de alguém que te incentivava? Os caras que você seguia, os sites que você acompanhava, não incentivavam nesse sentido? E era por quê que você demorou tanto tempo? Era pela questão financeira. Até porque, na época, a gente só tinha o Geekstoy, que é o que eu utilizo até hoje. E, assim, uma licença, até hoje, eu acho que é em libras. Então, você paga em libras. Na época, era 20 libras, se eu não me falho a memória, cada três meses. Então, realmente, é um investimento mais alto. Até porque, na época, você já tinha só a conta em dólar. Então, quando eu fazia o pagamento, eu pagava em transferência, você pagava transferência internacional. Então, assim, até para movimentar o dinheiro da banca, era um pouco mais difícil. Hoje em dia, porque tem conta em real, o cara consegue até fazer uma gestão melhor, começar com menos dinheiro em valor financeiro. Na época, era 30 dólares. Sim. Então, se a gente colocar hoje, o cara consegue fazer e bota 100 pilas ali, ele já consegue fazer uma gestão de banca. Inclusive, a própria Betfair, ela dá um dólar grátis todos os dias. Todos os dias, não. Em alguns jogos específicos. Não sei se precisa depositar para que isso aconteça. Mas, baixa você ter a conta lá para poder participar dessas promoções. É, só não pode ter a conta zerada. Aí, você consegue utilizar lá no modo de criar aposta. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes, é coisa de sete, oito dias direto. Tendo, para você colocar, inclusive, um tempo atrás, na final da Copa do Brasil, que o Atlético Mineiro foi campeão agora, eu fiz uma de cinco reais e estourei a boca do balão lá. Foi uma forrada. Mas, sabe, foi um monte de coisa. Porque, normalmente, quando... Tem que criar aposta, né? É. Aí, eu peguei várias opções, que era gol do Hulk, over 2,5, chute do Teranzo no gol. Foi um monte de coisa lá. Enfim, bateu e eu até brinquei com a minha mulher, que eu falei sim para ela. Eu nunca falo sim para ela. Sim. E, na época, eu comentei com ela, assim, né? Se bater, metade você pega, né? Ela queria comprar um sapato, metade é sua. Tá bom? Tá bom. Eu acho que foi 500 reais. Eu acho que foi. Com cinco, né? Sim. Então, eu peguei e repassei para ela. Falei, putz, você tem sorte mesmo. Eu nunca mais vou falar isso. Tá vendo aí? Senão vai ter que levar embora seu lucro todo. É verdade. Mas já aconteceu comigo também, de eu fazer uma aposta e aí ela ali cresceu o olho, né? E se você ganhar, você vai ganhar quanto? Ou você vai me dar quanto? Então, tem isso também aqui do lado de cá. Mas, cara, quais são as principais diferenças para o software? Eu já cheguei a estudar o trade esportivo, não fui trader em nenhum momento, mas eu acredito que o trade me ajudou muito a leitura de jogo, as movimentações das odds no ao vivo. Então, assim, eu queria saber a diferença, né? Porque o cara que usa ali a casa de apostas, o aplicativo, e o cara que utiliza o software, o que é que muda? Eu percebo que no software tem vários numerozinhos, assim. Aí, com valores, né? Ali é o dinheiro que tem cada odd, cada tique. Isso. Cada tique tem uma grana. Aí você compra no tique. No site já é aquela odd principal e pronto. Isso. É, no site tem como você colocar, né? Aposta para esperar, por exemplo. Vamos supor que uma odd está uns 50, se você colocar uns 55, ele fica lá em espera, né? Sim. Só que aí o que acontece? No software, você consegue ver tudo isso. Porque você consegue ver exatamente a quantidade de dinheiro que tem à sua frente. Aonde está entrando dinheiro que o software te dá essa informação. Então, por exemplo, a galera, principalmente o pessoal que trabalha muito no mercado, né? Hoje em dia, eu levo muito em conta essa questão do entendimento do mercado, tá? Mas, assim, é muito leitura de jogo que eu faço. Mas, assim, não é por isso que eu compro odd de rada. Então, por exemplo, uma situação que o software facilita bastante, que você não vai ver no site da Betfair. Sim. Imagina que tem um back, é um 53. Só que essa odd tem muita gente buscando dinheiro, limpando esse back, como a gente costuma dizer. E o cara varra em lei até um 55. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar esse back, o cara do site, ele não vai ver isso. Não. Você entendeu? Agora, eu estou lá, eu estou vendo que está buscando dinheiro até um 55. Então, o que eu faço? Eu faço planto em cima 55 e eu já pego um back numa melhor odd. Por exemplo, se bater 53 de novo, eu posso fechar, né? Que seria um scalping, como a gente costuma dizer. Ou, se não, eu sempre costumo buscar a melhor odd. Então, assim, o software, ele te dá essa praticidade e esse entendimento do que está acontecendo realmente no mercado. O que o pessoal está fazendo, né? O que é que eles estão achando do jogo. Exato. E, por exemplo, uma outra coisa que também o software costuma ajudar bastante também. O cara consegue entender as movimentações, o porquê cada um está fazendo uma coisa. Igual, por exemplo, a gente tem muito spoof no mercado. O cara vai e lança uma stake gigantesca lá. Lá no site da Betfair vai demorar muito tempo para atualizar, para o cara ver aquela stake e falar, caramba. Então, por exemplo, o cara está num under, por exemplo. Ah, ele pega um under de novo, 54. O cara planta uma stake de 100k lá, 53. E o cara está achando que o mercado vai descer. Até ele ver lá no site, ele vai ficar um tempão exposto sem ganhar nada. E, às vezes, esse movimento acaba assustando tanta gente que o mercado, em vez desse, ele sobe. Então, essa que é a praticidade que o software dá. E, sem contar, abrir e fechar a posição. Porque, por exemplo, vamos supor que eu, igual, trabalho muito, às vezes, lance de ataque, né? Sim. Então, por exemplo, eu compro um ataque a favor de uma equipe, eu estou vendo todas as ladders ali. Vamos supor que a odd principal é um 80 no momento do time. O time sai no contra-ataque, eu não vou conseguir comprar um 80. Então, mesmo que você está vendo o jogo sem delay, você vai lá no site, clica um 80 e já foi. Agora, eu não. Eu estou vendo o contra-ataque perigoso, eu clico em 77, por exemplo, e eu pego 77. Eu consigo estar exposto. Pelo menos tem, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tem toda essa praticidade. Vem um contra-ataque contra a minha posição, eu estou ali calado e clico. O cara vai clicar no cashout. Se a odd subir, você sabe que vai aparecer aquela mensagem de erro, que o cashout não é efetuado, que mudou a odd. E ele vai ficar no mercado, pode tomar um gol. Entendeu? Isso, como eu falei para você no início, não significa que o cara não vai ganhar dinheiro. Agora, por exemplo, o cara tem uma estratégia mais plana. O cara entra lá e a ideia dele é buscar o gol. Pegou o gol e fechou a posição. Não se importa muito com a odd, na estratégia dele, então o que seja. Aí tudo bem. Mas ele não vai ter esse entendimento que a gente costuma ter, vendo o que está acontecendo dentro do mercado. Então ajudou bastante. Se eu tivesse, principalmente, ido para o software um pouco antes na minha vida. É uma coisa que eu sempre falo e a galera acha que é lobby. Que nada, Geekstoy não dá nada para mim. Pelo contrário, Geekstoy faz uma promoção aí. É caro, né? Caro para garanho, os caras não fazem. Só que assim, o produto é muito bom. Então, por isso que a gente acaba ficando com ele. Hoje tem outras opções, como o Layback, o Agertool também é muito bom. Mas ainda assim, eu utilizo o Geekstoy até hoje. Tem uma licença lá, tudo certinho. É mais completo, no caso? Mais completo, eu acho ele mais limpo. Você consegue efetuar todas as mudanças para você. Por exemplo, a galera quer ver, como a gente costuma dizer, numa escada. Quanto de dinheiro entrou naquela odd, a gente vê. Quando eu clico, por exemplo, no mercado, eu tenho a opção de ver quanto de dinheiro tem na minha frente para ser correspondido. Então, tipo assim, ele é muito mutável, sabe? Você consegue alternar da forma que você quiser. Você consegue passar o Lay para cá, o Back para lá. Quer colocar o Back no meio, você coloca. Então, essa é a facilidade que ele dá. Você muda os stakes ali, que já deixa tudo setado. Então, por exemplo, você tem um stake de 100. Ah, eu quero trabalhar com 20%. Você deixa uma de 20 ali pronta. Então, tipo assim, é muito fácil. Agora, por exemplo, imagina lá no site, na hora que o pau está atorando. Sai uma falta, tem um stake errado. Ah, eu preciso mudar de 100 para 20. Aí o cara vai digitar. É. Já demora a praticidade. Por isso que eu usei a metáfora da pá e da colher. Que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Já falando sobre ferramenta, cara. Software, muito importante. Você falou. É possível também ganhar 100. Mas o software vai te ajudar muito nesse sentido. Da praticidade, de fazer outras estratégias. Em relação à transmissão dos jogos. Com delay, sem delay. As assinaturas que a gente tem. Então, esses streams que não tem delay, via rádio e tudo mais. A importância que você acredita que tem nesse sentido para o trader. Aí entra a mesma coisa do software. Que é... Praticidade. É, praticidade. E depende muito da estratégia que o cara utiliza. Por exemplo, um cara que trabalha under limit para pegar uma correção muito curta. O scalp é muito curto. Por exemplo, uma saída de bola. Por exemplo. Sai a bola em lateral. Ou se não, o cara lesionou. É agora. Se o cara está com delay, ele não vai pegar nunca. Essa descida do mercado no under. Já o cara que tem a stream, ele vai ver tudo ao vivo. E ele vai conseguir comprar. Então, é tudo muito de acordo com as estratégias que o cara utiliza. Agora, por exemplo. Ah, o cara trabalha over goals. Vou dar um exemplo. E ele está com um delay. Eu sempre costumo dizer assim. Com um delay mínimo. Um delay máximo, perdão. Para mim, injusto. Para você conseguir pelo menos ver. Comprar uma partida em 30 segundos. Tem gente que utiliza mais. Nos casos de vocês de aposta, é totalmente diferente. Mas assim, para o trader esportivo, tem que estar um pouquinho mais curto. Então, por exemplo. O cara que trabalha over goals, ele consegue trabalhar com 30 segundos. Por quê? Porque ele vai fazer a leitura do jogo ali. Bateu a odd que ele quer. Ele vai efetuar a entrada. Ele não vai precisar fechar no contra-ataque. Porque o contra-ataque está a favor dele. Exatamente. Agora, o cara que trabalha no under. Por exemplo. Que pega uma oscilação de odd. Quer comprar uma falta. Acho que o maior exemplo. Uma falta, uma bola parada. A favor. Se ele estiver com delay, o mercado derreteu. Por exemplo. Sai uma falta do Messi. Apesar que o Messi não está fazendo muito gol de falta ultimamente. Está devendo. Está devendo. É verdade. Desde ele perdeu uma lá. Passou perto. Mas quase marcou. Então, por exemplo. Vamos para a odd. Está a 2. O para o San Germán. Pum. Saiu a falta. O trader que está com um delay bacana. Vai conseguir pegar ali. 9,9. 9,8. E o mercado vai. Descer. Agora. Se o cara está com um delay. Vai ver a falta depois. Provavelmente ele vai comprar lá 95. E essa odd vai voltar acima de 2. Pum. Então, assim. O head dele vai ser muito maior. Não significa que ele não vai ser lucrativo. Mas vai ser muito mais difícil. De ele conseguir operar em situações que ele precisa estar ali. Quase que ao vivo. Na situação. Assim como é um escanteio e tudo mais. Então, essa é a diferença. Sim. Mais praticidade. Então, há uma stream profissional hoje. Ela tem um delay de quantos segundos? Você falou sobre 30 segundos. 30 segundos, cara. Premiere online. No GloboSport.com. No aplicativo é basicamente isso. Sim. Tem outras também. Esportzone, né? Que o pessoal utiliza. É gratuito. Utilizei muito. Foi a que eu utilizava quando eu iniciei. Quando o cara não tem muitas condições. Tem que ir pelo que as condições. Bet365. Também tem. Muitas casais após transmitir jogos. A própria Betfair transmite. O Ito do Bet também transmite. Então, quando a pessoa não tem condição. Vai do jeito que dá, né? Sim. Mas quando pode investir um pouco mais. Para poder justamente elevar o nível no investimento. Eu acho que é bacana nesse sentido. Sim, sim. Mas o que é que você acredita? A stream profissional. Quantos segundos de delay tem que ter? Ah, então. Normalmente, cara. É coisa de um, dois segundos. E qual é que oferece isso? Cara, eu uso bastante a small delay. Small delay é a que eu utilizo hoje. E aí, assim. Varia de campeonato. Então, a gente já sabe meio que o padrão de cada campeonato. Sim. Por exemplo, Bundesliga é in time. Realmente, cara. O cara fez o gol ali. Pum. O mercado fechou. Você viu. Entendeu? Quase que na hora. Com raras exceções e jogos que, às vezes, não conseguem pegar o sinal. Premier League já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a Premier League é um dos feeds mais difíceis da galera conseguir encontrar, né? Até por ser o maior campeonato do mundo, com o maior investimento e tal. Então, normalmente, a Premier League tem de 5 a 10 segundos. É o que mais tem delay de todos eles. Então, assim. Até pra mim, que costumo trabalhar comprando falta, comprando escanteio. A Premier League já tem essa dificuldade. Sim. Exatamente por isso. Campeonato italiano também ali a gente tem 3 a 5 segundos. Quase que como um padrão. Campeonato francês tem alguns jogos que tem um pouquinho mais de delay. Chega a bater 5. Alguns, principalmente do Olympique de Marseille, né? Que eu percebo que... Você vê que como eu vejo bastante esses jogos, essas equipes, eu vejo um padrão. Então, por exemplo, o Olympique de Marseille, jogos deles em casa, tem um feed bem legal. Então, eu tô fazendo bastante o Olympique de Marseille. Aliás, ó. Beijo pro Gerson. O Gerson tá dando gringo pra caramba. É. Fez gol na última partida, né? É. Não. O Gerson tá jogando muito bem lá com o Sampaoli. Então, assim. Às vezes, até a questão da equipe dá essa variada. Mas o padrão é esse daí que eu citei pra vocês. Campeonato espanhol. Também tem delayzinho de pelo menos 3 segundos. E aí vai. Então, assim. Todos eles dá pra trabalhar tranquilo. Consegue comprar um contra-ataque e tal. Trabalhar legal. Champions League também. Muito bom. E tem alguma coisa no treino esportivo que é essencial pro cara realmente poder ser lucrativo? Ou não existe isso? De uma regra básica. Não. O cara, pra fazer treino esportivo, todas as vertentes são possíveis. O que você acredita nesse ponto? Cara, assim, essa questão de ser lucrativo, às vezes eu mudei bastante desde o meu início. Antiga, sabe? Eu acho que na época tinha um mercado muito centralizado em fazer uma coisa só. Sim. Então, isso daí acaba criando meio que uma única verdade, digamos assim. Sabe? E hoje em dia eu já mudei totalmente, sabe? O meu pensamento. Eu acho que tem várias formas de você chegar lá. Entendeu? Assim como eu falei pra você. Hoje eu vejo bastante gente trabalhando no mercado. Muito mais trabalhando a favor do mercado que propriamente do jogo. Eu trabalho a favor do jogo. Entendeu? E dá pra todo mundo conseguir tirar o seu. Né? Agora, sobre... É... Coisa que eu acho primordial no treino esportivo pro cara ser lucrativo. Eu acho que aí já não foge tanto do que a gente também... Eu acredito que seja também nas apostas. Que é a questão de gestão de banca. A questão do emocional. Isso pesa bastante. Os pilares básicos mesmo, sabe? E ter uma estratégia definida. Né? Por exemplo. Eu hoje eu trabalho muito bem com o favorito. Se o favorito tá mal, eu não dou lei ao favorito. Por quê? Porque não é uma estratégia validada. Eu já testei. E não funcionou pra mim. Aí eu... Esse que é o pulo do gato. Que normalmente a galera cai. O que que acontece? O cara vai pra fazer back favorito. Não dá os indícios ou... Tudo que ele precisa pra ele fazer essa entrada back favorito. Aí ele vê uma oportunidade... Ele vai buscar oportunidade em outro lugar. Como por exemplo o lei favorito. Aí ele vai... Faz uma vez e dá bom. Faz duas vezes e dá bom. Aí sei lá. Na terceira, quarta ele toma um gol e toma 70%. Só que na cabeça dele ele falou... Não, a lei favorito tá dando certo. Por quê? Porque ele não tem aquela estratégia validada. Às vezes ele nem anota aquilo. É uma percepção de curto prazo. É, uma percepção falsa. Até essa semana, semana passada, teve uma postagem. Um corte de um vídeo meu que eu falo sobre isso. E teve um comentário bem interessante. Que o cara comentou assim... Pô, mas eu... É... Foi exatamente isso que eu falei agora pra você. Sobre métodos. E o cara pegou e falou assim... Ah, mas eu peguei o jogo do Vasco. Tava na cara que... Não sei o que tem a dar ano. Tudo bem. Eu não tô falando que você vai fazer uma coisa diferente naquele momento. Né? Do que você tá disposto a fazer. O que você é lucrativo de fazer. Que vai te dar a rede. Aí é o longo prazo. Você entendeu? Então, esse também é um dos pilares, né? E eu acredito, né? Também a parte do trading. Ele tem uma complexidade emocional, Sérgio. Por tá tudo ao vivo. Eu acho que é mais complicado do que nas apostas nesse sentido. É. Então, tipo assim... A gente tem muita situação. Que às vezes você pega um time amassando. Né? Com todos os indícios que vai marcar. E o time toma um contra-ataque. Toma o gol. E aí o cara tilta. Sim. Então, por isso que é a questão do emocional, assim, na parte do trade. De estar ali ao vivo. É muito perigoso. É muito perigoso. E tem um desgaste mental, físico. Tem. De você estar assistindo uma partida que dura duas horas. Exatamente. E às vezes, num sábado, no final de semana, você emenda um jogo com outro. E já pega esse desgaste emocional com o réde que você toma. É muito mais fácil de você tentar recuperar a aposta e cometer uma besteira, né? É. Às vezes o que acontece, assim... Tem muita gente que cria as suas regras relacionadas a esses gatilhos emocionais. É que pode tiltar o cara. Igual, por exemplo, que eu conheci bastante gente que fazia o quê? Ah, o cara vai e toma um réde muito grande no início do dia. O que ele faz? Ele para o dia e não faz mais nada naquele dia. Sim, stop loss. Stop loss. Putz, deu ruim e tal. Eu, normalmente, eu costumo continuar. Não tenho muito esse problema com isso. Outras pessoas costumam, assim, usar um gatilho, por exemplo, tomei um gol nesse jogo, tomei 50% da minha stake. Réde grande, réde considerável para nós, assim, do trade. Aí o que o cara faz? O cara fala, não vou fazer mais nada nesse jogo. Se eu tomei um gol nesse jogo, eu não faço mais nada. Por quê? Para blindar exatamente do cara não querer salvar aquele réde, né? Perder mais de um stake na partida. Exatamente. Então, eu acho que a parte emocional do trade tem que estar muito blindada. E é uma coisa que é muito difícil de você ensinar para uma pessoa, porque cada um lida de uma forma, com perdas. Sim. E às vezes o cara vai lá para o... Senta no computador. Isso também pode acontecer também nas apostas, né? Senta no computador, o cara está cheio de problema na vida dele. E são poucas pessoas que conseguem limpar, totalmente sentar lá e fazer aquela imersão e falar, cara, foda-se o mundo. Sim. Agora eu e o computador, eu tenho que fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, uma sugestão que eu dou, cria esses gatilhos mentais. Cara, se você sentiu, e é uma parada que você sente na pele mesmo, sabe? Com certeza. Várias vezes, assim, até falando uma experiência própria, né? Sobre mim, uma coisa que me pega demais é quando eu cometo um erro bobo. Graças a Deus, hoje em dia eu cometo muito menos. Não deixo de cometer. E eu não acredito que ninguém vai deixar de cometer erros. Até porque a gente é humano, não é máquina. Aliás, até máquina, né? Você vai lá, chega, quebra. Entendeu? Então, essa é uma situação que me pega muito. Então, num dia que eu cometo um erro besta, por exemplo, clicar numa ladeira errada. Eu quero clicar no back, eu corinto e clico no back Palmeiras, por exemplo. Isso é uma coisa que me tira do sério. Sim. Então, se eu cometo um erro desse, aí eu paro com tudo. Entendeu? Agora, assim, eu tomo um gol naquele jogo, não tenho problema algum de continuar trabalhando. Aquilo lá não me atrapalha, entendeu? Em questão de análise. Minha análise continua fria. Até porque eu sempre costumo dizer, no treino esportivo, cada gol que acontece, independente se você está dentro ou não do mercado, você tem que zerar tudo o que você estava pensando naquele jogo e começar a partir do zero. Então, para mim, eu peguei o gol, eu tomei o gol, para mim, do zero. Agora, para o cara que sente um pouquinho mais, é melhor ele parar. Ah, sim. Eu conversei outro dia com outro convidado sobre esse ponto, justamente, Stop Loss e Stop Green. E eu também acredito que, quando o convidado falou sobre o emocional, né? Se te emocionou, se te abalou emocionalmente, cara, para. É. Agora, se você está tranquilo, tomou um head, tomou uma sequência de heads ali, mas ainda aguenta ali, está ativo, está concentrado, está focado, e sabe que você pode entrar no outro jogo e aproveitar bem as oportunidades, então você vai para cima, né? Em relação ao Stop Green, existe esse negócio? Como é que você lida com isso? Ah, fiz um jogo só, mas forrei nesse jogo. Você vai para outro confiante ou você para? Como é que é essa questão que você lida? Sabe que eu sou diferente, talvez, da maioria, né? A galera vai para o pau e vai com tudo. Sim. Vai que nem um super-homem, falando agora nada me derruba. Eu sou o contrário, eu sou um pouco mais contido quando eu estou em lucro. Claro, que aí depois a gente consegue ali soltar uma moeda ali, aqui, entendeu? Sabe? Mas tudo, claro, dentro da leitura de jogo, né? Sim. Mas fica um pouquinho mais faceiro. Sim. Mas assim, bem pouco. Bem pouco, sabe? Uma coisa que acontece comigo várias vezes, que é, por exemplo, eu pego um sábado lotado de jogo, lotado de partida. Aí, teve alguns sábados atrás aí, que, cara, eu dei três cliques, Sérgio. Eu perquei três gols. Foi na rodada da Bundesliga ali, a Bundesliga fez meu dia, né? E a Bundesliga começa logo cedo, né, pela manhã. Começa, começa às 11h30. E você ainda tem uma agenda toda pela frente. Tem uma agenda toda. E olha que curioso, nesse dia específico, a agenda estava bem ruim de jogos. A parte da tarde, ali, pós-almoço, estava ruinzinha de jogos. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, quer saber? Vou parar. Eu não tenho um stop green, por exemplo, assim, ah, se eu fazer uma stake no dia. O que eu sempre gosto de fazer é o seguinte, depende dos jogos que eu tenho ali ainda. Por exemplo, eu estou num head chato no dia, nada deu certo e tal, eu olho os jogos. São aqueles jogos, assim, que eu sinto que tem oportunidade, eu analiso com muita oportunidade, eu vou lá fazer. Às vezes, são esses jogos que me colocam no lucro no dia. Não por forçar, mas por ter as oportunidades terem surgido exatamente ali. Que até eu brinco, às vezes, eu falo, cara, eu devia ter que começar a trabalhar 4 horas. Porque, às vezes, a gente nunca sabe. Não, com certeza. Nunca sabe quando que... Por mais que a gente tenha os métodos e tudo mais, só que, assim, a gente depende de... Às vezes, 11 cabeças de baga. É difícil. O cara vai chutar a bola na trave, o cara vai perder um gol sem goleiro, e por aí vai. E eu acho que está aí a principal diferença das apostas esportivas para o treino esportivo. Porque, cara, nas apostas o cara vai precificar o campeonato, vai precificar os jogos. De manhã ou no dia anterior, já vai mandar as bets ali, vai fazer. E pronto. Se o cara não trabalhar no live, é aquilo ali e pronto, né? Acabou. Então, no treino, o cara está mais sujeito a essas questões emocionais. Tá, cara. De green, de red, de agenda de jogos. Então, às vezes, o cara tem um compromisso. Então, pegou uns greenzinhos ali e pronto. Agora acabou. Vai para o compromisso, né? Cara, esse dia aí, eu não vou recordar, mas era um jogo da La Liga muito ruim, sabe? De uma equipe que eu não tinha muita confiança. Não era um favorito muito claro. Outro jogo também do Campeonato Italiano era um jogo equilibrado, muito difícil de saber para que lado que vai. Então, aí, nessa situação eu paro. Como eu falei para você, eu não tenho stop green, não tenho stop red. Vai dessa situação que eu falei para você, dos jogos. Sim. E uma outra coisa que também que eu levo bastante em consideração, cansaço. Sim. Porque, como você falou, né? Às vezes, a gente fica duas horas ali vendo e não encontra oportunidade alguma. Então, mentalmente, às vezes, você chega cansado. Igual, por exemplo, um dia que sempre cansa bastante é o dia que a gente tem jogos à tarde, europeu, às vezes Champions League, normalmente Champions League, e chega à noite e tem uma Libertadores, por exemplo. Sabe? Então, aí, por exemplo, você começa a trabalhar ali às quatro da tarde. Às vezes, né? Se tem rodada dupla, você começa lá 1h45, depois faz o jogo das quatro. Sim. Sete horas, 7h15, tem Libertadores Sul-Americana. E aí, às 9h30, a gente tem ainda Libertadores. Então, por exemplo, num dia como esse, estou cansado. Eu olho lá o jogo, lá, 9h30, sei lá, é Lanús e Ayacucho. Não vou fazer. Me desculpe, mas eu vou passar. Entendeu? Então, eu costumo fazer dessa forma aí, meu stop green, stop loss, né? Bacana. Digamos assim. Bacana. Eu fiz a pergunta em relação a o que é que precisa ter de prioridade para o cara ser lucrativo, né? E porque, assim, eu vejo muita gente fazendo o trading na Bet365, cara. Então, por exemplo, você acha que é... Não, trading tem que ser na Betfair. Isso é obrigação, é uma coisa que tem que ser mesmo. Como é que você acha dessa galera que faz trading na Betfair? Cara, assim, essa questão do trader na Bet365 ficou um pouco defasada, exatamente por quê? Porque, talvez, para a questão de mercado, de chamar a gente para aquele negócio, que é o nosso negócio. Sim. Porque eu me considero apostador também, Sérgio. Trader é só o nome mais bonitinho do apostador. Você acha que você não é apostador? Você é apostador, cara. Na vida, a gente é apostador. Por exemplo, você pega, arruma uma namorada, você está casado agora, mas, por exemplo, você vai casar com a mulher, você está apostando que ela vai te fazer feliz. Não vai? Sim. Eu também. E no mercado é a mesma coisa. Por mais que eu analise tudo, é uma aposta. Porque não é certeza que aquilo lá vai acontecer. Entendeu? Então, assim, essa questão de Trader na 365 surgiu por quê? Porque para a galera que quer chamar a gente nova, quer chamar a gente de fora do mercado, se conhecísse, o cara falar aposta, o que o brasileiro pensa primeiro? Jogo do bicho, o que mais? Caça-nique, cassino, tudo isso. Porque, realmente, a galera associa a nossa atividade com isso. E a gente sabe que não é. Por quê? Porque a gente já está há muito tempo aqui. Só que, assim, você fala para o cara que é apostador, o cara pergunta para mim se é bicheiro. Então, para quem está querendo trazer público de fora para cá, é muito mais fácil ele falar assim, quer ser um trader esportivo, independente se ele faça as operações dele em uma casa de aposta, que, na verdade, é uma outra modalidade. Certo? Então, é isso aí que o cara faz. E aí, depois, eu descobri, até com contato com o Jonas, que você entrevistou também, o Jonas Caetano, que também, tem a questão de fazer trading na Bet365, que é aquela parada, que a galera costuma, assim, pegar a abertura de odd e fechar, fazer o cash out. É um trading também. É um trading pré-live, né? Mas, aí que é esse contraponto. A galera que fala assim, faço trading na Bet365, 90% é a galera que quer trazer público de fora, entendeu? Quer vender alguma coisa, quer vender uma ilusão e falar, vem viver de trade esportivo, entendeu? Então, ficou um pouco defasado esse termo, né? Mas, de fato, convivendo com pessoas e com apostadoras, eu sei que dá para fazer também nesse sentido, nesse sentido apenas, né? Aí o cara que fala que é trading na Bet365, ele manda odd em 20, normalmente, para a galera, fala, se vira aí. Na verdade, eu já tinha refletido sobre isso, né? Inclusive, tem muita gente que sabe que, cara, não é trading, né? Mas, fala isso justamente por ser mais fácil para atrair, porque vende, né? Mas, existe uma explicação técnica também para o trading, né? O que é que é trading? Você já pesquisou a teoria mesmo. O que seria o trading, né? É comprar e vender de uma corretora. Exato. Não é isso? É. E aí a corretora é o quê? A bolsa esportiva, que é a Betfair. Sim. Quando você está na Bet365, você não compra e vende, né? De uma pessoa para outra. Sim. Você está comprando para a casa de apostas. Isso é verdade. Nesse sentido, provavelmente, você está mais correto que eu. Entendeu? Aí você está comprando da casa de apostas e não de outras pessoas, né? Então, não seria basicamente isso. É. Então, no fim das contas, mesmo eu querendo trazer um contraponto, provavelmente esteja reado, que, de fato, é isso que é o trader. Compra e venda entre outras pessoas, né? Exatamente. Assim como tem na Bolsa de Valores também. Exatamente. É. Tem um cara sempre comprando, por exemplo, comprando ouro, o outro vendendo ouro. Manjo nada de Bolsa de Valores. Se eu falar alguma coisa errada, um xing. Então, o cara está comprando ouro, está vendendo ouro. Para ele comprar, alguém tem que estar vendendo. Assim como é na Betfair. Se eu estou comprando um back, tem alguém vendendo também. Exatamente. E esse negócio de trader na Bet365 me incomoda, cara. Porque chega até mim Eu imagino, cara. Pessoas falando assim, ô Sérgio, você é trader, né? Você que é trader. O que você acha desse jogo? Eu não sou trader esportivo, cara. Eu sei que eu sou apostador mesmo. Eu gosto de falar. Tem gente que chama assim, investidor esportivo, para deixar um pouco mais bonito também. É a mesma coisa. Exatamente. Para dar um glamour, para atrair mais pessoas. É. Isso daí, para mim, assim, no geral, é exatamente isso. Está querendo atrair pessoa, não quer falar que é um apostador, porque o cara vai achar que é isso. Mas, na verdade, todos nós somos apostadores. Até nós, traders, também são apostadores. Então, apostando, até o cara, por exemplo, depende se ele faça um trade impuro, que agora tem esse termo. Tem trade impuro. Tem, tem. Eu não ouvi ainda. Eu ouvia lá atrás, em 2015, e agora voltou, né? Mas, por exemplo... Ah, seria o cara que trabalha correção de odd e tal, sabe? Faz mais scalping e tal. Trabalha muito mais mercado que propriamente o jogo. Para ele, o jogo é o complemento no mercado, não o contrário. Entendeu? Então, até nesse caso, o cara também está fazendo aposta. Por quê? Ah, se o cara compra uma posição, por exemplo, eu vou comprar uma posição contra o Corinthians. Então, ele está apostando que a odd do Corinthians vai subir. Ele tem certeza disso? Claro que ele viu várias vezes o mercado, sabe como o mercado se comporta. Ele entende do mercado. Mas, várias vezes eu vi o mercado se comportando de forma diferente. Eu já vi. Porque é feito por pessoas, sim. Então, imagina, se a gente colocar 100 pessoas numa sala, bota o jogo lá, bota o mercado lá, galera, cada um tem que fazer uma entrada. Ou a favor ou contra. Aí vai... O cara está vendo o jogo, é uma situação para estar a favor, por exemplo. Só que assim, a galera está... Por qual motivo, né? Que seja qual o motivo que eles estão pensando isso. Não, para mim é contra. Eu acho que eu tenho que ir contra. Aí vai 90 pessoas contra e 10 a favor. E aí, acabou a lógica aí. Sim. Você entendeu? Acabou a lógica. E aí, você vai falar assim, ah, era certo que ia descer? Na maioria das vezes, vai descer. Só que o mercado é feito por pessoas. A gente nunca sabe o que o cara está pensando. Às vezes, o que acontece bastante, assim, Sérgio, que a gente vê lá no software um cara, às vezes, colocando dinheiro numa odd X ali. Às vezes, a gente fica perguntando, putz, o que será que ele está querendo com isso daí? Será que ele está querendo travar o mercado? Será que ele está querendo que o dinheiro dele seja correspondido para ele fechar em cima? Para ele já fechar com lucro? Ou, se não, ele está fechando uma posição que pode ser uma possibilidade também? Então, assim, o que a gente vê é números. Sim. A gente, pela experiência que nós temos dentro do mercado, eu imagino o que possa acontecer em determinada situação. Mas, várias vezes, eu entrei, por exemplo, num back com o time, claro, bem, e o mercado subindo. em situações que o jogo, o time nem estava tão bem o mercado descendo. Porque a confiança do mercado naquela equipe. Sim. Você entendeu? Só que, assim, não tem como a gente saber. Realmente. Realmente. A gente tem a experiência, por isso que é o longo prazo. Sim. Se a gente for pensar numa situação apenas, eu não sei nada. Não são muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E aí, se você tem num jogo só específico, pode acontecer várias coisas. mas, quando você toma a atitude certa em várias situações, aí o lucro vem nesse ponto. É, é o chamado longo prazo, né? Que muita gente, às vezes, fala que, ah, também, que acho que é uma fala um pouco, sabe, tipo, ah, que não sei o que tem, sabe, meio formalzinha. Mas, não. Quando a gente fala longo prazo, é exatamente isso. E o que é o longo prazo, cara? Quanto tempo é pra chegar no longo prazo? Cara, pra mim, o longo prazo, agora, falando de mim, é sete anos. Sete anos vivo. Sim. Mudando várias coisas que funcionavam lá atrás, hoje já não funciona mais, né? Mas isso daí, pra mim, é o longo prazo. Até uma outra discussão que tem bastante. Eu não sei se nas apostas também tem isso. Muita gente me manda essa pergunta. Fala assim, Gabigol, tô testando uma estratégia aqui. Sim. Certo? Quantas operações eu tenho que fazer nela, tá? É. Pra eu definir se aquela estratégia é lucrativa. lucrativa. Normalmente, eu costumo dizer que eu não fico pensando muito em questão de tempo, dias, meses, anos. Por quê? Porque eu acho que a gente entra numa variável muito grande. Por exemplo, um cara que opera no final de semana, às vezes o cara faz cinco jogos no final de semana. E aí, por exemplo, tem um outro cara que tá testando estratégia até a semana inteira. E aí, como que eu vou falar assim, ah, em um mês, você vai saber? um volume é bastante e o outro é bem conservador e não consegue fazer tantas apostas, tantos investimentos. É, então assim, eu costumo colocar ali entre 200 e 300 operações pro cara ter uma noção do que ele vai precisar ajustar, do que tá dando certo e tá dando errado. Sim. A partir dali, ele já vai ter uma noção muito boa se aquela estratégia pode ser lucrativa ou não. Não define, né, se o cara vai ser lucrativo exatamente por conta daquelas 200. Sim. Sabe? Mas é um número, eu acredito que é um número bem bacana, bem bacana, né? Eu também gosto desse número e dizia-se muito, né? Ah, seis meses, faz seis meses, mas como é que vai saber se seis meses realmente é lucrativo se você não sabe o volume de apostas que o cara tem? Então, a partir de 200, e incrivelmente falando também, tem pessoas que conseguem isso em uma semana. É, 200 apostas em uma semana. Exatamente. Mas já é um número bacana pra você ter uma variância a depender da odd que o cara utilize e fazer os ajustes finos ali pra poder focar naquele objetivo que é o lucro. É, até no meu caso, né, lá no começo, um dos grandes problemas que eu tive na minha caminhada é que, na época, eu trabalhava, obviamente, um emprego... Eu não gosto de usar muito esse termo, emprego normal, assim. É que, quando eu falo pras pessoas que eu sou trader esportivo... Trabalho em casa e ganho dinheiro em futebol. Galera, acho que nem trabalhar eu trabalho, né? Minha mulher tá aqui de prova, ela sabe que eu trabalho bastante. Mas, então, o que aconteceu nessa época comigo foi que eu acabei mudando o meu horário de trabalho, não por conta minha, né? Por conta da empresa. Então, antes eu trabalhava aquele horário lá, sei lá, das 7h às 5h, 6h. Chegava em casa umas 6h. Então, por exemplo, conseguia fazer um campeonato brasileiro, conseguia fazer uma Libertadores, por aí vai. Sábado, domingo, conseguia, operava final de semana inteiro. Realmente intenso pra aprender. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, que eu fui mudar de horário, né? Foi por, foi até por uma questão, primeiro por uma questão médica, eu acabei tendo uma apendicite e eu tive que fazer a operação, tirar o apendice na época. E aí, eu fiquei entre um mês, um mês e pouco, em casa. Isso foi muito bom pra eu poder operar mais full time, sentir como que era ficar o dia todo ali, não era lucrativo ainda, tá? E aí, depois, Sérgio, quando eu voltei, antes de eu voltar, eu recebo a notícia. O cara me mandou uma mensagem lá, meu chefe na época, que a gente já não se dava muito bem. Ó, seguinte, você vai mudar de horário. A gente vai te mudar de horário e tudo mais, tal, porque assim, era por votação e eu não tava lá. Então, foi muito fácil, falar, vai ser daqui mesmo. E a gente já não tinha um relacionamento bom, acabou. E aí, o que aconteceu? Atrapalhou todo o meu planejamento de aprender atividade, porque eu já tava num caminho legal, já tava bem mais consciente, tal, porque eu entrava às quatro da tarde e eu saia às uma da manhã. Chegava e ficava às duas da manhã. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia ver os jogos da noite e nem da tarde. E aí, o que eu comecei a fazer? Falei, cara, é o que eu tenho, vou ter que me virar. Comecei a trabalhar campeonato chinês, campeonato finlandês, campeonato, sei lá, acho que tinha da Dinamarca. O que eu fazia? Às vezes, eu pegava, assim, um jogo da uma, tomava banho e almoçava antes e ficava pronto com a roupa do trabalho, tal, fazia o jogo, escovava o dente no intervalo, já deixava tudo pronto, o jogo terminava, às vezes, eu tava terminando a operação, de verdade, terminando a operação já colocando mochila pra desligar o computador e correr. E isso daí, e sem contar que às vezes eu trabalhava de sábado, por quê? Porque aí, depois, atrapalhava todo sábado também, não conseguia operar, então, assim, foi uma época muito difícil da minha vida como um todo, porque realmente eu fiquei muito triste, muito triste por isso, fiquei revoltado também com a situação, mas também foi uma situação onde eu lapidei, comecei a fazer um diário, no notes, escrevia todo dia, sabe, sobre as coisas, escrevia muita coisa emocional, eu ia de ônibus trabalhar, tinha uma hora, então eu tinha muito tempo pra pensar, então, eu terminava o jogo lá e ia anotando tudo, falar, sei o que tem, fiz isso, fiz isso e aquilo, e campeonatos muito difíceis de trabalhar também, porque eu não conhecia nada. É difícil, né, ter informação sobre jogadores, sobre os times. Abri o jogo e fazia a leitura ali na hora, fazia a leitura ali na hora, e aí, depois, mais pra frente, né, quando eu já comecei a ganhar dinheiro, com uma consistência legal, até, inclusive, eu acho que é legal falar isso daí, mas a minha primeira banca, foi uma virada de chave na minha vida, foi, quando eu vi o curso do Clube da Aposta, pirata, inclusive, desculpa, já falei pra eles isso daí, e também, eu fiz o, putz, agora, até esqueci, eu fiz, ah, o método ciclo do Netuno, foi uma coisa que me ajudou bastante também. Acompanhando o Netuno a fazer, ou você mesmo, com a metodologia do Netuno, né? Eu mesmo, eu mesmo, era uma ideia que ele tinha, então eu separei uma grana ali, falei, cara, vamos tentar, vamos, tentei a primeira, não deu certo, tentei a segunda, a terceira foi, aí foi quando eu fiz a minha primeira banca, né, primeira banca de 1K, né, na época, cara, foi uma felicidade muito grande, e ali foi a primeira virada de chave pra mim, falei, caramba, tô conseguindo, chegar nesse negócio, e aí, tipo, tem também a, a questão familiar, que, que realmente é muito difícil você explicar, então, as pessoas que eu conversava, eram as pessoas que trabalhavam comigo, sabe, e a maioria perguntava, pô, mas isso daí paga? Paga, isso daí é furaco, não sei o que tem, sabe, isso daí vai tomar calote, sabe, essas coisas, não tem um pensamento, aí os poucos, assim, que davam um pouquinho mais de atenção, aí eu conversava um pouquinho mais a fundo sobre o assunto, então, explicando, né, e a partir do momento que você explica, eles começam a te apoiar, apoiar de certa forma, é, começam a apoiar, tal, tempo atrás, João Paula chama, é, numa dessas madrugadas que a gente tava indo embora do trabalho, eu tava mostrando um vídeo, e era um vídeo feito pelo Tavares, e aí, um tempo atrás, aí, ele me mandou uma mensagem do Instagram, que era um vídeo que tava aí o Tavares, e ele pegou até falou, falou, caramba, velho, lembro, lembro você mostrando um vídeo desse cara comigo, que você trabalha com ele hoje, pra mim foi uma satisfação muito foda, com certeza, entendeu, porque, pô, um privilégio muito grande, tá perto de pessoas que eu via, aprendia com eles, entendeu, e como foi que você chegou lá no Clube da Aposta, cara, porque assim, Clube da Aposta hoje é a maior empresa de trade esportivo, né, e já existia naquele tempo, quando você entrou lá em 2015, já tinha o Tavares, desde 2010, se não me falha a memória, o Clube da Aposta existe, como foi que você chegou lá, foi uma coisa que você tinha vontade, ou eles vieram atrás de você, teve um processo seletivo, cara, foi do nada, como, sabe, algumas coisas nesse, né, nessa vida de trade esportivo, foi do nada, porque só pra explicar esse processo aí, que, que eu citei, que eu não vou contar toda a história, porque senão vai ficar muito grande, mas enfim, depois que eu consegui fazer pra minha primeira banca, eu fiz esse lucrativo, eu resolvi sair do emprego, inclusive, né, só um, só um ponto que eu acho que é bom citar pra galera, que na época eu não fiz um planejamento, aliás, eu não fiz nenhum planejamento, as coisas foram acontecendo, foi, porque assim, eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, caramba, isso aqui tem, eu lembro que quando, na época tinha o cartão Neteller ainda, sim, e eu lembro que meu pai sempre falava, pô, isso daí não paga, não paga, aí, primeiro mês assim, que eu já fui lucrativo, já tava consistente, já podia tirar dinheiro da banca, eu fui lá, peguei o Neteller, puf, cheguei com extrato, falei, pai, aqui ó, esse daqui, primeiro ganho meu no trade esportivo, ah, então o negócio paga mesmo, você pegou dinheiro, peguei, aí ele já ficou meio assim, falou, pô, mas filho, vai largar o emprego e tal, eu já tava com a cabeça, já querendo largar o emprego, só que aí eu fui, sabe, vários meses aí e tal, consistente, tudo certinho, e eu já não suportava mais, eu faltava muito no emprego, era testado direto, por quê? Porque eu queria fazer Champions League, e eu sabia que o horário não batia, até o galera do emprego falava assim pra mim, hoje, amanhã tem Champions, amanhã você não vem, né? Eita. Aí eu falava, cara, eu acho que eu não venho mesmo, e aí começou a chegar nesse ponto, pegava testado, faltava fazer o jogo, que tava compensando mais eu ficar em casa fazendo o jogo, e aí chegou um ponto que eu falei, cara, vou resolver isso de uma vez, cheguei e falei assim, ó, quero ser mandado embora, e aí na minha cabeça, na época eu falei, vou pegar o acerto, tinha um carro pra pagar ainda, desconta do carro já, o restante que sobrar, que era pouco também, e mais as parcelas de seguro e desemprego, eu vou viver disso, e do treino esportivo, obviamente, se não der certo, eu arrumo outro emprego, e aí, que é o gancho que eu trago, poderia ter dado muito errado, porém não tá aqui, por conta disso, porque os primeiros meses, primeiro mês principalmente, foi horrível, eu vinha, sabe, de uma sequência muito boa, sabe, de lucro, meses, 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 só lucro, coisa linda, coisa linda, primeiro mês, saí do emprego em janeiro, pum, bala, na posição fetal, deitado em posição fetal, né, falou, o que que eu fiz na minha vida? Sim. Cara, essa pressão é muito grande, com certeza, a pressão realmente é muito grande, muito grande, e aí agora sim, chegando, falando também pra galera, não recomendo vocês fazerem isso, porque eu sempre falo pra galera, cara, tem um ano, faça um ano de reserva, pra você não precisar nem tirar dinheiro do trade, você só tira e guarda, tira e guarda, tira e guarda, um ano, que era a coisa que eu deveria ter feito, só que assim, as circunstâncias acabaram, me empurrando pra isso, e eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus me abençoou bastante nesse sentido, e aí depois, agora sim, respondendo essa pergunta, rodei bastante, mas chegamos lá, é importante passar por todos os caminhos, sim, sim, e aí, quando, o que que aconteceu? Eu já tava trabalhando só com trade esportivo, e uma das coisas que eu sentia falta, era de ter uma pessoa lá, porque realmente é uma profissão solitária, a gente foi se conhecer agora, em 2022, depois de tanto tempo, quatro anos depois, cada um no seu canto, tudo mais, às vezes você conhece a pessoa até por voz, na época tinha o TeamSpeak, hoje em dia a gente usa o Discord, que é a versão Nutella do TeamSpeak, pra quem usava o TeamSpeak, pra se acostumar com o Discord, demorou, foi difícil, foi difícil, e aí, eu peguei, cara, falei, velho, se você encontrar, sabe, alguém pra trocar ideia, hoje é fácil você encontrar, você criar uma comunidade, você vai lá, tal, comunidade do Facebook, tem a comunidade brasileira, você vai lá, você faz um grupo, galera, vamos falar de Matt Odds, tal, vamos trabalhar junto, vamos, pum, você pega uma galera, sim, aquela época eu só trocava ideia com um amigo meu, inclusive o Pilate, abraço pra ele, mora lá no sul, também não conheço pessoalmente, ele falava de cavalo, que ele na época vivia, no mercado de cavalo, e eu vivia de futebol, ele participou, sabe, desse processo de, de eu ser lucrativo e tudo mais, e a gente trocava ideia, por quê? Porque eu, era a única pessoa que eu tinha pra trocar ideia sobre trading, ele falando de cavalo, ele falava do dia dele de cavalo, eu falava do meu dia de futebol, olha que louco, você vê, e aí, eu comecei a procurar, depois de alguns meses, já que eu já tava vivendo disso, tal, fiquei um ano, né, nessa vida, e aí foi quando, eu resolvi entrar no Discord, no TeamSpeak do Clube da Aposta, na época, era um TeamSpeak gratuito, Clube da Aposta já disponibilizava pra galera, comecei a entrar lá, aí sabe, já começou a trocar ideia, começou a pegar algumas amizades, e aí foi bacana, e aí, entrava ali, tal, todo dia, trocava ideia, fazia as operações junto, conversava sobre o jogo, tudo mais, mas não conhecia ninguém pessoalmente, obviamente, e aí, um fato que acontecia bastante, até a primeira vez, até assustei com o que era, é que às vezes o Netuno, encostava por lá, e o Tavares também, quando a galera chegava, era um silêncio absoluto, era, porque vocês ficavam trocando ideia, trocando experiência, falando, vou entrar no mercado, vou sair, aí os peixes grandes lá, todo mundo tinha receio, queria aprender também, queria aprender, todo mundo queria ficar quieto, pra aprender, de fato, tem essa hierarquia, que eu acho muito legal, só que aí, nesse, primeira vez aconteceu isso, tudo mais, todo mundo quieto, tal, respeitando, ouvindo, pra ver o que os caras tinham pra falar do jogo, absorver aquela experiência, eu entrava bastante em Discord, de TeamSpeak português também, que aí, adquiri a experiência da galera, tal, e, num dia específico, eu acho que era, um jogo, da Copa da Alemanha, um bairro de Munique, o Borussia Dortmund, um jogo muito grande, e eu tinha estudado bastante do jogo, vi aqui, vi ali, sabe, tudo que tinha, é, pra pensar, sabe, do jogo, escalação, que era uma coisa que eu sempre gostei, e tal, e aí, eles chegaram, pum, jogo grande, os caras, pum, encostou, aquele, você ouvia, sabe, parecia aquele filme de Faroeste, que rodava aquela bolinha, nada, aí, a gente começou a conversar, e eu resolvi, falar, mas não assim, por questão de arrogância, nada do tipo, pelo contrário, eram os caras que eu via vídeo também, só que eu falei, vou interagir, sim, já que ninguém vai falar, eu falei, vou falar então, e aí na época, a gente tava ainda falando sobre as escalação, aí eu peguei, comentei sobre um jogador aqui, outro jogador ali, tal, aí o Tavares pegou, virou uma hora e falou assim, ô mano, como que você conhece esse jogador? Aí eu peguei, falei, ah, até brinquei, eu falei, FIFA, eu falei, não, eu tô brincando, assisto bastante e tal, não sei o que tem, estudei o jogo, aquela coisa toda, pô, você conhece bastante esse jogador, ele falou, legal, trocamos ideia, fizemos o jogo junto, certinho, aí chegou uma notificação no meu TeamSpeak ali e tal, falou assim, ô mano, passa o telefone pra mim, aí eu peguei, passei meu telefone pra ele, aí ele veio conversar comigo no WhatsApp na época, né, o Tavares, ele pegou e falou, velho, você não tá interessado em, isso já era início, já era início, abril, não, janeiro, janeiro, fevereiro de 2018, era ali, era por ali, você não tá interessado em escrever um artigo aqui pro clube, é, a respeito da Copa do Mundo, você conhece os times da Copa do Mundo? Eu falei, conheço, mas você que tem, tá um artigo assim, falando de todos os grupos, todas as equipes, você consegue? Consigo, falei, pô, legal, cara, uma oportunidade, pô, primeiro que eu, só do fato, sabe, do Tavares me mandar mensagem, entendeu, eu falei, cara, o Tavares tá me mandando mensagem, eu fiquei assim já, o que ele pedisse ali, você tava disposto a poder ajudar, né, e aí, eu peguei e falei, não, vambora, ele falou assim, ah, então faz o seguinte, a gente tem equipe aqui, tudo certinho, você escreve, e você vai enviando pra mim, pode ser, você começa do grupo A, porque a gente vai postar, tinha o cronograma de postagem, você vai escrevendo, meu Deus, cara, deu sangue, velho, escreve, escreve, isso foi o Arábia Saudita, e teve até um fato curioso, sem querer falar, eu falei, eu falei, mas eu critiquei bastante o Musleira, eu falei assim, o Uruguai tem um goleiro que não é muito confiável, ele falhou num jogo muito importante do Uruguai, na Copa do Mundo 2018, deu um frangaço, e até hoje eu acho que ele não deveria ser o goleiro do Uruguai, mas enfim, e aí fui escrevendo, 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 e aí foi quando o Tavares pegou e falou pra mim, escrevi assim, sabe, realmente vi como uma oportunidade, oportunidade de escrever, de estudar sobre a Copa do Mundo, né, de estar próximo de uma pessoa, que era uma referência pra mim, sim, e aí ele me mandou uma mensagem, depois, falou assim, cara, não vou te prometer nada, mas eu queria saber de você, assim, o que você acharia de trabalhar no Clube da Aposta? Aí eu falei, porra, falei, não acredito, aí peguei, falei, na hora, falei, cara, toparia muito, toparia muito aí trabalhar e tal, aí então, como eu falei pra você, não é certeza, mas é legal saber que você tá disponível, tal, 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 beleza, e o Tavares sumiu um mês, cara, até hoje ele some, viu, no WhatsApp, some muito, some muito, o Tavares é tiozão, tiozão do WhatsApp, e aí ele sumiu, eu fiquei naquela expectativa, ansiedade, se vai rolar, não vai, e aí de vez em quando eu mandava, e aí Tavares, beleza, e não aparecia a resposta, mas isso era porque ele tava ocupado e tal, hoje eu entendo que eu conheço a pessoa, né, aí depois de um tempo ele chegou pra mim e falou, cara, vai dar certo, beleza, sei que tem, vamos lá, vamos fazer uma reunião, tal, vai chamar o Betão, que você conhece, o Murilo também, aliás, abraço pra toda a galera do Clube da Aposta, o Vini pediu pra mandar um abraço especial pra ele, abraço, Vini, tamo junto, e aí, o Sérgio, a gente trocou ideia ali e tal, acertou, falou, vamos embora, comecei a gerar conteúdo, e no começo foi bem difícil, porque não sabia nada, não tinha câmera, nunca tinha falado pra uma câmera, então assim, foi um outro desafio, mas assim, foi uma parada bem legal que surgiu, e eu acredito, né, que foi uma coisa que surgiu pra complementar, é, o que eu já fazia na área, e também da oportunidade de eu poder, mostrar um pouquinho das coisas que eu conheço, das coisas que eu gosto de falar. Com certeza, e a partir dali você começou a trocar ideia, com outros traders também, né, conheceu muita gente, foi gerando conteúdo pra comunidade, foi aparecendo, a galera começou a conhecer o seu lado ali, conhecia todos os jogadores, e você se desenvolveu muito nesse período, né, eu acredito, com uma atividade fixa ali, que você tinha, e te ajudou emocionalmente, de alguma forma também. Ajudou, com certeza, ajudou. Tava vivendo só, treino esportivo, tudo mais, também ia fazer um scoutzinho, que eu acho que eu, que eu já comentei em algumas entrevistas também. Você ia pros estádios, né? Ia pros estádios, só que assim, era bem raro, era mais, assim, Copa São Paulo, que eu fazia lá, ganhava uma graninha, e era bom, lá em São Carlos mesmo. Isso. E era legal que era, você via todas as movimentações, e cara, tá no estádio, é uma, se tivesse oportunidade, de fazer trading no estádio, seria excelente, porque ali você vê tudo, você vê tudo. Então, tipo assim, essa foi uma outra coisa que me ajudou bastante, que também surgiu do nada. Não era uma coisa que eu tinha programado, nem nada do tipo, surgiu um... Isso foi na época que você entrou no Clube da Aposta também? Ou foi? Um pouco antes, foi um pouco antes, foi meses antes, acabou surgindo. É, a questão do trade no estádio, o único problema é a internet, né? Se tiver internet, você consegue aproveitar a delay nenhum. É verdade. Mas explica pra galera como é o trabalho do scout, tem muita gente que não sabe, o scout dentro do estádio. Você fazia o que lá? E utilizava o que pra poder mandar as informações? Cara, é via celular. Via celular. E a primeira vez que eu ouvi falar foi também na comunidade, né? Do Facebook, né? Comunidade de trade esportivo lá do Facebook. Antigamente a comunidade inclusive era muito melhor, hoje em dia é paulado do quanto é lado, né? Né? É. Antigamente a galera se ajudava mais, hoje em dia a galera parece que não tem mais essa paciência, sei lá, não sei o que aconteceu. Então era muita troca de ideia. E uma das coisas que sempre surgia a dúvida de todo mundo, e a minha também na época, pô, como que o mercado fecha tão rápido? O gol sai e o mercado fecha? O que que eles fazem? E aí, a galera jogava várias teorias. E aí uma vez eu fui no estádio ver uma Copa São Paulo, só por assistir mesmo, e aí tinha uma pessoa no celular. E aí foi quando eu vi, fui trocar ideia com a pessoa, a primeira coisa que eu falei, ah, não sei o que eu sou trader, nossa. Hoje eu entendo que foi a maior burrice que eu fiz na vida. Por quê? Porque querendo ou não, a gente sabe que tem essa questão de aliciar a galera desse meio, né? Tanto que depois eu fui aprender, depois que eu fiz o curso, o scout e tudo mais, que era uma das coisas que eles falavam. Cara, acontecer qualquer coisa, esse tipo você fecha o mercado, acabou. E aí, Sérgio, eu enchi o saco, né, da pessoa, era até uma mulher, né, que fazia, enchi o saco, falei, não, você quer me ajudar, tal, tal, tal. E ela não queria, de qualquer forma alguma, né, me ajudar. De tanto eu enchi o saco, ela pegou e falou assim, ah, vou falar o nome, eu falei, fala o nome da empresa então. Ela falou, fui procurar no Google. Fui atrás, fiz entrevista, tal, tal, fiz o curso lá do scout, beleza, passei. Aí comecei a fazer. E aí, explicando agora como funciona, é basicamente, você pega o seu celular, eles têm um sistema próprio, que você entra lá no seu navegador do celular, né, isso com 4G mesmo, né, a internet do celular, se tiver internet estádio, você consegue utilizar. e aí no celular tem todos os botões possíveis para você fazer. Exatamente como aparece, sabe, no radar? Sim. Então, por exemplo, aparece lá, é, é, bola na defesa da casa, ataque casa, ataque perigoso casa, chute no gol casa, chute no gol visitante, escanteio visitante, e aí vai, entendeu? E aí tem o botão também de fechar o mercado, a gente até brinca, né, quando o mercado, às vezes no trade fecha do nada, e fala, pô, o scout está dormindo. É. Mas às vezes é a conexão que cai, porque caiu a conexão, eles fecham o mercado, então por isso que às vezes dá esses problemas. Mas você mandava essas informações para uma central também, e trocava ideia com outra pessoa via rádio, alguma coisa? Também, também. Eu, né, no caso eu ficava com dois celulares, um para eu fazer o scout, e um outro era para efetuar a ligação, tanto que eu conseguia pedir uma ligação lá. Então, por exemplo, se eu tinha qualquer problema, qualquer dúvida, ou qualquer coisa, se às vezes eu anotei uma parada errada, eu ia lá, solicitava a chamada, tinha um botão de solicitar a chamada, eles me ligavam no segundo, agora você imagina, vendo o jogo isso, vendo o jogo, um celular aqui, explicando, às vezes, por exemplo, nos jogos, acontece muito de ter mais de um scout na partida. eu já fui em scout, eu fui em jogos que era tão pouca gente, que eu sabia que eu era o único, mas já teve jogos de encontrar pessoas de outras empresas, sabe? Mas isso tem relação com o fato do jogo ser grande, jogo ser pequeno, ou não? Eu acredito que sim, e assim, para eles, é uma segurança de informação muito grande. Eu acredito que tem outras empresas também, né? Tem muitas. o outro é de outra, e aí pode ter essa duplicidade de scout. Exato. E as empresas, uma coisa que muita gente acha que a empresa é da própria casa de apostas, ou não. São empresas terceirizadas que vendem informação, elas são especializadas em informação. Sim. Então, elas conseguem passar essa informação. Então, por exemplo, se está eu e você fazendo scout lá, você pela sua empresa, eu pela minha. Uma coisa que acontecia bastante. Eu marco, assinalo, um cartão amarelo. que a gente sabe que você, principalmente que é das apostas, uma aposta em cartão amarelo, saiu quatro, o cara botou três, o cara é um rolo do caramba. É uma dor de cabeça gigantesca. Você imagina como fica o chat das casas de apostas com uma parada dessa. Sim. Então, o que acontecia? Às vezes eu dava um cartão amarelo, confirmava esse cartão, tudo certinho, passava assim, um minuto, o meu telefone tocava. E eles ligavam para mim, falavam assim, você confirma o cartão amarelo visitante, tal, 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 no minuto, tal, 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 confirmo. É certeza? É porque tem uma informação que esse cartão, não sei o que tem, foi preso. Eu falei, não, você confirma a sua? Confirmo. E aí, tanto que, dentro do pagamento nosso, assim, tinha as punições, as penalidades, na verdade. Que era assim, vamos supor que eu, confirmo o escanteio errado, eu perdia 25% do valor. Por exemplo, se eu dou um gol, após três segundos que o gol aconteceu, não ganho nada. Exatamente por quê? Para proteger a informação e proteger de sacanagem. Acontecia com você de descontar bastante a comissão? Não, eu vou falar, uma vez aconteceu comigo, e olha que eu cheguei a fazer, perto de 100 jogos, perto de 100, eu fiz bastante. O que aconteceu foi numa copinha, cara, estádio pequeno, e eu não tinha, na época, a carteirinha de cronista esportivo, que você tem que pegar aqui, pelo menos no estado de São Paulo, então, eu tinha que ficar no meio da torcida, sabe? Tem a galera, hoje em dia, principalmente jogo grande, a galera não fica na torcida, fica nas cabines, entra como jornalista. Sim, sim. E aí, eu estava nesse processo, mas no fim das contas, para não dar mais tempo, não tinha mais tempo para fazer, não valia mais a pena para mim fazer, financeiramente, e perder um dia também, que tinha que viajar. Sim. E aí, o que aconteceu nesse dia, foi o seguinte, estava o jogo 2x1, o jogo valia a classificação, aquela loucura, o árbitro foi, deu 5 minutos de acréscimo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, saiu um escanteio, e cara, parece que estava com o relógio ali para mim, estava com 93,5. E aí, não sei por qual motivo, razão, circunstância, você sempre tem dois botões lá, para eventos críticos, que a gente costuma dizer, gol, escanteio, cartão amarelo, você sempre tem, tipo, você quer fechar uma parada, fechar, sair, entendeu? Tem certeza que você quer sair? Tipo isso, confirma o escanteio, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, ele não vai deixar de dar o escanteio, ele já tinha sinalado lá, e você acredita que o árbitro vai, ele já tinha confirmado o escanteio, e ele acaba o jogo, com 93,5. E aí, o que aconteceu? Punição para mim. E aí, depois já não tem como voltar atrás, né? Uma das coisas, você não pode ficar maquiando informação, né? Se você cometer um erro, cometer um erro, acabou. Aí eu já, na hora eu vi, eu falei, bom, ferrou. E aí, tanto que nesse jogo, o time que ia cobrar o escanteio, foi todo para cima do juiz, né? E virou uma confusão, ainda teve amarelo, e eu tive que ficar olhando para ver quem tomou amarelo. Cara, foi um rolo total. E nessa empresa que eu trabalhava, ainda para ficar mais triste a história, para a galera, parece zoeira, não é verdade. Ela tinha um bônus, exatamente para a galera prestar atenção e não errar, que se você fazia 10 partidas, sem erro, sem nenhuma penalidade, na décima, você ganhava o pagamento de mais duas. Ou seja, como se você tivesse feito 12 partidas. Então, estava muito... Muito bom, e aí eu perdi meu bônus, essa foi a primeira vez que aconteceu. Mas também, foi por uma questão de um erro meu, de ter ansiedade e querer confirmar, não tinha necessidade. Que dá para a gente confirmar, quando o cara bate o escanteio, entendeu? Sim. E aí o mercado fica fechado, ali na casa de apostas. Exatamente. Quando o cara bate, aí aparece lá. Aí ele volta de novo, exatamente por isso. E aí eu dei esse vacilo. Mas também foi uma experiência muito boa que eu tive, cara. Foi bem legal, foi bem bacana. Inclusive a galera, que está assistindo, porque nunca conversei com um scout. Teve o Disconze, o Disconze, mas eu nunca me aprofundei em conversas com ele. Sim, no assunto, né? É. Ele trabalhou muitos jogos também, como scout. E eu acho que para a galera que está assistindo agora, é novidade, né? Novidade. Porque muita gente tem curiosidade de saber, justamente isso. A dúvida que você tinha, de o que é que acontece ali, porque a casa de apostas está transmitindo essa informação, tão rapidamente, sem tanto delay. Então é porque tem uma pessoa, e às vezes duas no estádio, para poder... Verdade. É. Não, e tipo assim, até hoje, quando eu estou lá no Discord, lá, a gente tem o Discord EV+, lá no clube. Aliás, abraço para a galera lá, que a gente trabalha todo dia lá. E às vezes eles até falam para mim, falou, Gabigol, esse jogo fechou aqui do nada, às vezes não abriu, não foi para o ao vivo, o que aconteceu? E é assim, é que eu sempre falo para a galera, não dá para ter certeza, absoluta, que só estando lá mesmo. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, aconteceu agora, no jogo do campeonato italiano, difícil acontecer no campeonato europeu, mas sul-americano, às vezes acontece, que o mercado não vai para o ao vivo, Sérgio. Então, tipo assim, o mercado está lá pronto e tal, rola a bola, o mercado não abre, sabe? Sim. E aí, até para a galera que não sabe, às vezes utiliza software e tal, normalmente no Geekstoy, o mercado, quando ele não está no ao vivo ainda, está no pré, ele fica com a contagem ali, fazendo a contagem para iniciar a partida, o horário da partida, e ele não abre a contagem ali do lado, ou seja, não começa lá, um, dois, três, como se tivesse o jogo rolando. E é outra coisa que o mercado fica azul, né? O normal é o quê? Quando ele fica vermelho, pum, aí ele fica todo branco, né? Isso nas configurações normais do Geeks. E aí, uma das coisas que pode acontecer nesse sentido, nesse aspecto, é que às vezes realmente o cara esqueceu dar o kick-off no momento certo. Ah, sim. Porque tem um momento, por exemplo, vamos supor que o jogo vai iniciar, cara, é o momento mais tenso, além dos gols e tal, descanteio, essas coisas, o momento mais tenso é de iniciar a partida. Por quê? Imagina que dá um problema na conexão, bem naquele momento. Então, por exemplo, o cara vai lá, dá o pontapé inicial, ele aperta e não vai, já aconteceu comigo também. E aí, outra coisa também que o scout sempre tem, cronômetro. Por quê? Eu fico com o cronômetro na mão, ficava, né? Celular na outra, um, dois, três, e o cara tocou na bola, tum, soltou, para estar o tempo exato da saída de bola. Aí, por exemplo, se o cara perde essa saída, tinha que ligar lá e falar para o pessoal, né, o que aconteceu, tudo mais, e aí eles vão ajustar o tempo. E aí eles confirmam também a informação com outras empresas para ver qual é o tempo que está rolando e eles mesmo ajustam manualmente lá, na central. Então, isso daí às vezes acontece, né? Claro que, porque eu estou falando tudo aqui, eu nunca soube exatamente quais eram as empresas que eu fazia scout, que isso é uma proteção de informação, né? Então, por exemplo, não sei se era para o 88Bet, se era para o Betfair, mas ia para algum lugar. Eles não falam, né, para onde estão vendendo. Não, não falam para quem vendendo. Você sabe a empresa que você trabalhava, mas para onde vendia, não tem como saber. É, não, a empresa sabia tudo certinho, tinha contrato, inclusive, tinha todas as cláusulas lá de processo, caso eu burle qualquer coisa, entendeu? Então, é uma parada muito séria, muito séria. Mas também me ajudou, né, de certa forma, para conhecer mais futebol ali, na lata mesmo, para poder ver, sentir, sabe, esse clima de campo. Com certeza. E também, entender essas coisas que também fazem parte, né, da nossa atividade. Com certeza. Eu cheguei a conhecer um escritório de uma empresa dessa lá no Uruguai. Caramba, que da hora. 2017. 2017. E tem muitas dessas coisas confidenciais também, que você, eu entrei lá, não podia usar o celular, não podia tirar uma foto, não podia fazer nada. Sim. E eu vi tudo isso que você falou, essa questão da ligação, de o cara ficar comunicando, e está acontecendo isso mesmo dentro de campo, como é que está o jogo? O cara tem que passar essa informação, né, para o cara fazer os ajustes. Então, são duas pessoas, o cara que está no jogo e o cara que está no escritório, recebendo essas informações, fazendo os ajustes ali em odd, com o tempo que vai passando, e tudo isso. Eu já fiz por voz, já. Massa. Nossa, é difícil. E ainda assim, a empresa que eu trabalhava, hoje, porque eu ainda tenho alguns amigos por lá, majoritariamente, ela já está só aceitando pessoas que falam inglês fluente. É uma exigência que atrapalha muito, por isso que eles precisam de tantos scouts, porque não tem muita gente capacitada para isso. Exatamente. Na época que eu entrei, até é legal contar essa história, minha mulher adora essa história, que eu tinha estudado para caramba, que tem várias apostilas, e tem uma prova prática. O cara te coloca um jogo ali, e fala, te vira, o que você faz agora? E você vai fazendo para ele. Além de fazer para ele, você tem que confirmar por voz. É o que aconteceu na minha situação. Estava com a prova marcada, como eles são do exterior, era tipo sete horas da manhã aqui, lá devia ser. Eu não lembro se era da Bulgária, eu não sei exatamente qual que é a sede da empresa. Eu sei que o cara falava inglês, meio embolado, sabe? E eu não sou fluente em inglês. E a minha prova, a prova final para eu poder ir para o estádio a primeira vez, era em português. Só que o que aconteceu, a hora que eu abri o Skype, estava preparadíssimo, estudei para caramba, tudo mais. Cheguei lá, o cara já soltou um hi, good morning. Falei, meu Deus do céu, falei, agora? Eu já estava nervoso, gelei. Aí eu peguei, embolei, meu inglês em bromeixo, inglês das ruas, né? Aí eu peguei e falei para ele, falei, cara, minha prova tinha que ser em português e tudo mais. Ele falou, oh, wait, wait, wait. Aí eu falei, don't speak English. Aí ele falou, ok, 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 wait. Aí desligou. E aí o cara que me treinou, na época, ele pegou e falou assim, deu um problema lá, eles não tem ninguém, só tem um cara que fala inglês. mas ele falou assim, se você estiver disposto a fazer, né, que eu sei que você já está louco para fazer a parada e tal, que eu já estava dois meses já nessa função, ele vai ser bem flexível com você em relação à questão da fala. Você topa? Na hora eu peguei e falei, cara, quer saber, vamos embora. Ele falou assim, se não conseguir comunicação nenhuma, ele cancela. Falei, beleza, vamos embora. Aí eu fui. Fui lá e tal, comecei a conversar com aquele inglês em Bromation, entendendo o que ele estava falando, mas aquele, é, ok. E ele começou, porque era uma, era a parte teórica, assim, né, que ele ia me fazer algumas perguntas, tipo assim, o que você faz se sair um escanteio? Você confirma ele diretamente? Você espera a confirmação? Espera a cobrança? Era realmente assim a parte teórica. Sim, né? Expliquei para ele, naquele inglês, ele falava direto, o cara foi super gente boa comigo mesmo, falava, no problem, no problem, quando eu embolava um pouquinho em inglês, né? E aí, consegui a parte teórica, depois ele meteu um jogo lá, cara, um Chelsea, eu acho que era Aston Villa. Ao vivo ou gravado? Não, gravado, mas era o jogo, sabe, tipo, isso foi, acho que foi, nos anos de 2018, um pouco antes, um pouco antes, eu sou ruim de data, viu? Era um jogo 2008, o John Terry era novo ainda. E aí, nesse jogo, Sérgio, acontecia um monte de coisa. Um cara dava uma entrada no meio campo, duríssima, com um cartão amarelo já, o cara tinha acabado, tipo assim, eles deixaram a parte que o cara tomava o amarelo, acho que era o Ricardo Carvalho, não falha a memória. O cara tomava o amarelo, depois ele dava uma entrada no meio campo, e o juiz deixava correr, entendeu? Sim. A bola entrava dentro da área, o cara cruzava, e o maluco fazia um pênalti com o braço. E aí, tipo assim, um lance, o extremo do extremo. Sim. Porque é muita coisa pra recortar. É. E aí, tipo, eu consegui fazer tudo, sabe? Aí o cara, pá, não sei o que tem, aí depois ele mandou, em inglês, depois o cara me mandou, passei, cara. Não sei, é que eu tinha estudado bastante, me prestei bastante atenção, que eu tive que dar o cartão vermelho lá, o segundo amarelo pro vermelho, que o juiz deixou correr, depois dar o pênalti, depois dar o amarelo pro cara que deu o toque no braço, e confirmar o pênalti, e confirmar o gol, consequentemente, que acabou rolando depois do lance. E aí ele já, na hora assim, finalizou, né? Ele nem prolongou muito, falou, ok, não sei o que tem, tem, aí deu meia hora, ele confirmou. Foi bem legal. É uma experiência totalmente diferente, né? Muito diferente. Eu fiquei muito feliz, assim, da minha coragem mesmo de fazer. Sim, com certeza. Poderia ter desistido ali, e falar, não, espera o cara português. E isso é um aprendizado que você leva, eu acredito, pra sua caminhada como trader. Eu sempre gosto de contar essa história, que é uma história bem legal, assim, que foi uma época assim, mais incerta, tava assim, sabe, com um pouco de receio. Sim. Mas isso te ajudou a se desenvolver na leitura de jogo. Hoje você utiliza muito isso, né? Bastante. É, e muito por conta disso também, eu acredito. Mas e o estatístico? A estatística entra em que ponto, né, no seu trade? Legal. Legal essa pergunta. Eu queria saber essa relação, né, de estatística com a leitura de jogo, como é que você utiliza no seu trade? Então, é, tem muita gente que trabalha também com métodos estatísticos no trading esportivo, é, e no meu trading, é, especificamente, uma coisa que eu tô trabalhando bastante, é principalmente pra bola parada. Sim. Que ajuda bastante. Então, por exemplo, tô trabalhando bastante escanteio, bola na área, e saber que aquela equipe, ela toma muitos gols de escanteio, e a outra equipe faz muitos gols de escanteio, melhorou muito o resultado. Então, assim, essa questão estatística ajudou bastante, né, essa questão da, da minha, desse método de bola parada. Igual, por exemplo, às vezes tem equipes que são um pouco óbvias, e saber que eles fazem muito gols de escanteio, por exemplo, o Liverpool tá fazendo muito. Sim. Cara, eu até brinquei esses dias no meu telegram, eu falei, Conatê tá pagando as contas, sozinho, porque tá fazendo gol toda hora de escanteio. O zagueiro, né, cabeceia muito bem. O Liverpool é o maior marcador de escanteio da Premier League. Só que aí, entra um ponto que o estudo ajuda bastante, por exemplo, o Bolonha, da Itália, pouca gente sabe, mas o Bolonha, é a terceira melhor equipe de escanteio, parou de fazer gol de escanteio, agora não sei qual motivo, razão, circunstância, mas foi o líder por muito tempo, né, então, você saber, igual por exemplo, você vai pra uma, às vezes eu faço campeonato belga, faço campeonato dinamarquês, cara, é muito mais difícil, num momentinho, eu não conheço todas as equipes, então assim, isso facilita. Sim. O cara vai bater uma falta, eu já sei, igual por exemplo, o Leipzig, pouquíssimos gols de falta, é, na Bundesliga, nessa temporada, saiu uma pro Leipzig, e eu já tinha essa informação, que o único cara que tinha feito gol, de falta no Leipzig, foi o Encucu, ele tá numa fase maravilhosa, eu comprei a falta, saiu o gol, outro jogo, Salernitana, e, essa aqui é de série A, Salernitana, que é a penúltima colocada agora, trouxe um pacotão de reforços, inclusive o Ederson do Fortaleza, né, um desses jogadores, é o Verde, que é o, que ele é o, ele, esse cara aí, eu recordo bastante dele, né, de ter estudado, porque ele é um, sempre, todos os times que ele passou, ele sempre foi um batedor de falta, muito assíduo, e uma das coisas que chama atenção bastante dele, é que ele bate falta com a direita, e com a perna esquerda, e aí saiu uma foto para o Salernitana, era o primeiro jogo dele, ele fez o gol, essa era uma informação que, pô, lá atrás, né, até cheguei a fazer um, um vídeo na época, lá no nosso curso de VMA, sobre isso, né, essa questão de conhecimento, sim, era o jogo do Celtic, o cara pegou uma falta de longe, na época, era o, o camisa 9, chamava Lay Griffiths, no escocês lá, bem desconhecido, bem desconhecido, ele pegou uma falta de longe, só que eu já tinha visto ele fazer gol de falta, e eu comprei essa falta, segundo o tempo, e pagou demais, e eu levei todo mundo junto, isso que foi legal na época, eu não sei se era, a época de TeamSpeak ou Discord, enfim, um dos dois, eu levei todo mundo junto, o cara falou, não, bate falta, compra que o cara bate falta, e o cara foi lá, botou no ângulo, de longe, era uma falta totalmente improvável, então assim, essa questão estatística, ajuda muito a conhecer, isso aliado, obviamente, também, pelo menos na falta, do conhecimento de jogador, então, por exemplo, o Liverpool com o Konatê, vai ser mais forte na bola aérea, apesar que tem o Matip também, tem o Van Dijk, então, quando o Konatê não está, mesmo fazendo muito escanteio, é mais difícil de sair gol, porque o cara referência ali, dentro da área, é o maior marcador do Liverpool de escanteio, ainda assim, o Liverpool tem tendência para marcar, mas, já dificulta, agora, por exemplo, você pega, um time muito bom de bola aérea, com ofensiva, com um time que é muito bem defensivamente, é difícil, por exemplo, um time que, é, tomou um gol de cabeça, que talvez, prova, esse daqui seria difícil de eu pegar, foi a Inter, porque a Inter toma pouquíssimos gols de cabeça, é uma defesa muito forte pelo alto, tomou do Liverpool, o Firmino, inclusive, essa é a situação mais difícil de você analisar, qual que é o peso, quem que vai levar vantagem, sabe? É, eu acredito que esses pontos estatísticos que você citou, auxilia bastante, aliado a leitura de jogo, o cara consegue ter uma lucratividade bacana, é, cara, estamos chegando aqui, já uma hora e meia de bate-papo, o tempo passou rápido, passou rápido, tinha muito mais assunto para a gente conversar, mas, a gente vai ter que chegar aqui, no ponto final do nosso podcast, que são as perguntas rápidas, eu queria saber, é, o que é que você acha, por exemplo, desses campeonatos que estão rolando nessa temporada, Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, quem você acredita que leva, né, começando pelo Brasileirão. Brasileirão, eu, pode falar mais de um? Pode ser, dois favoritos aí. Brasileirão é sempre complexo, mas para mim, ainda segue, três, vai, Atlético Mineiro, Palmeiras, e Flamengo, para mim, são os três ali, principais favoritos do, do Brasileirão. Porque tem a questão da Libertadores, Copa do Brasil, que acaba tirando o foco também, né? É, no caso, principalmente do, do Palmeiras e tal, ganhou dois Libertadores, mas ainda dá para beliscar um Brasileirão. Dá para beliscar um Brasileirão. Agora, Liga dos Campeões. Eu gostaria muito, de ver o Liverpool campeão, pelo futebol, apesar de eles terem me deixado, no redzinho, no último jogo, por conta do, não ter feito o gol no primeiro tempo, no Vila Real, uma pressão gigantesca, por futebol, futebol jogado, Liverpool, o Liverpool do Jurgen Klopp, é muito legal de ver, claro que do outro lado, a gente tem City e Real Madrid, que é bem bacana de ver também, mas ainda vou de livre, até porque, eu não quero ver o City campeão tão cedo, City, Leipzig, PSG, por favor, não seja campeão da Champions, eu sou meio, sou meio no telão, é legal, essas equipes são muito boas para trabalhar, mas não quero ver o City campeão, apesar do Guardiola. Massa, e em relação ao City e o Real Madrid, o jogo está aberto, o que você acredita, o Real Madrid consegue dar a volta por cima, o City passa? É, nunca dá para duvidar do Real Madrid, nunca dá para duvidar, só que assim, o Real Madrid, ele deu duas vaciladas, pesada, e conseguiu se livrar, que foi o jogo contra o Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain estava com o jogo na mão, na mão, e eles conseguiram escapar com dois gols rápidos, do Benzema, acho que foram dois, ou três, dois, três, três, e também contra o Chelsea, o Real Madrid jogou muito mal a segunda partida, e de novo, o Chelsea teve gol impedido, e tudo mais, achou aquele gol, naquele cruzamento, no modo de qualidade técnica, né, gol do Rodrigo, agora, contra o City, o City já é mais difícil vacilar, então, o Real vai ter que jogar, muita bola, o time do Guardiola é muito bem arrumado, para passar, eu ainda quero ver o Real Madrid, prefiro ver um livre para o Real Madrid, até para não ter chance de City ganhar, sem clube, com o clube, você tosse para o qual time na Europa? Nenhum, velho, vou falar a verdade, nenhum, eu só gosto de ver os raízes lá em cima, mas, só corintiano mesmo, e a Copa do Mundo, cara, o que é que você acredita? Da Brasil, Brasil, Brasilzão, está muito preparado, está muito unido, a galera, até inclusive, dá uma olhada lá nos vídeos do CBF, você vê que o clima, é um clima muito confiante, sim, o Neymar precisa responder, né, com todas as forças, e talvez seja a primeira Copa, que ele chegue, com um elenco muito bem preparado, que ele não vai jogar, eu não diria jogar sozinho, que ninguém joga sozinho, joga sozinho tênis, outros esportes individual, mas, que dá para dividir bastante ali, a responsabilidade, tem o Vinícius Júnior, provavelmente vai ser titular na Copa, espero, né, Tite, espera que ele coloque, o Vinícius Júnior titular na Copa, a gente tem, é, um Casimiro muito bem, a gente tem o Marquinhos muito bem, me preocupa um pouco as laterais, tanto a direita e a esquerda, que eu acho que, são as posições abertas, mas o restante é encaixado, Coutinho mesmo, que foi um cara que eu critiquei, quando o Tite reconvocou, né, sendo que o cara estava praticamente parado, não jogava, não jogava, o Paquetá também está jogando muito bem, apesar de ter muita gente que não gosta do Paquetá, respeito, mas acho que é também um ótimo jogador, o Anthony, o Rafinha, está muito bem servido, tem o Gerson também, o Gerson também pode ser que encaixe nessa seleção, quem sabe, talvez seja no banco de reservas, então tem muita gente, eu acho que o da Brasil, show de bola, então, com essas respostas aí, chegamos ao fim do nosso PodBet, quero agradecer ao Gabigol, estamos juntos, eu vim aqui, ele é de São Carlos, não é da capital, de São Paulo, mas viajou, veio para cá, gravou o podcast, o tempo passou rápido, passou rápido, tinha bastante coisa para falar, com certeza, e eu para perguntar, para aprender mais sobre treino esportivo, mas fica para uma próxima oportunidade, com certeza, o convite já está feito, da próxima vez que eu estiver por aqui, eu acredito em julho, quero mais uma vez, o Gabigol aqui no PodBet, para a gente finalizar esse bate-papo, se não a gente vai para lá fazer, pode ser, pode ser uma boa, você já passeia lá, conhece a cidade de Aracaju, aí seria bom, bacana, bacana, então é isso galera, quero agradecer aqui, todo mundo que acompanhou o PodBet até o final, agradecer meus patrocinadores, 188bet, Upcome Online também, os links vão estar na descrição, inclusive, as redes sociais do Gabigol, e todo o material que, o que você está fazendo lá no Clube da Pocha, tem alguma coisa nova, que você vai lançar em breve? Tem novidade, mais a frente, vou lançar um, falando em primeira mão aqui, lançar um curso de leitura de jogo, para treino esportivo, voltado para a área que, que eu foco bastante, dentro do meu trade, então, vai ser gratuito, tá pessoal, inclusive, esse primeiro, e também estou com o meu canal, canal do YouTube, que eu lanço lá, o Fala Gabica, é só procurar por Fala Gabica, que a galera encontra lá, e, lá eu, lanço direto, situação de trade esportivo, falo sobre leitura de jogo, estava fazendo o vídeo todo dia, agora, deu uma paradinha, com bastante análise, eu preferi, fazer menos vídeos, com um pouquinho, um pouco mais aí, de profundidade, dá bastante trabalho, dá mais trabalho, inclusive, verdade, mas a galera está gostando bastante, espero, com certeza, bacana então, então, é isso, Instagram, Telegram, tem o Telegram também? Tem o meu Telegram também, né, canal do Gabigol, também tem o link lá no meu canal, né, e também gera o conteúdo, claro, no canal do Clube da Aposta, né, o canal do Clube da Aposta também, posta bastante vídeo, e lá, o foco não é leitura de jogo, já é, é falando mais questões emocionais, falando sobre estratégias, né, uma outra pegada, show de bola, então, para quem também ficou com esse gostinho de Icaro Mais, assim como eu, segue lá o Gabigol aí, nas redes sociais, e nos vemos no próximo PodBet, valeu.